As tropas chegarão em 5 segundos. Heróis, a batalha! Vou mostrar o que esse velho aqui sabe fazer. Música Véio? O que é véio? Toma bastante ferro! Você abateu um inimigo. Toma o Kill! Os dragões Overlord e Tirano surgiram. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Você acabeu pode ir? Batida! Imbatida! É aliado foi abatido! Double Kill! Triple kill! Eu sigo a que eu amo! Cicatrizes são as marcas de um verdadeiro guerreiro! Um inimigo foi abatido! 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 O aliado foi abatido. Um inimigo foi abatido. Você abateu um inimigo. Double kill! O aliado foi abatido. Double kill! Double kill! Sua equipe destruiu a todos. Amém! Peço que tem um inimigo e você não é um inimigo que for um inimigo que ele tem que participar. Tchau, tchau.